Finalmente chegou o dia mais esperado, pelo menos deste mês. Estamos hoje sorteando um computador de firma Houston. Estamos aqui com Claudio Morelato, que é diretor da firma Houston. Claudio, você esperou tantas cartas? Realmente não esperava tanto, mas a audiência do programa justifica o número de cartas. Bem, pelo menos julgando pelas cartas, com certeza. Claudio, por favor, descreve para nossos telespectadores mais uma vez o seu computador. Que características ele tem? Bom, esse é o Houston AP, que é um compatível com a linha Apple. E, vamos dizer assim, 48K de memória, ele tem um monitor de vida incorporado, teclado destacável. É um Apple mais voltado para uma atuação mais profissional. Mas um computador bastante bom. E qual é o preço dele no mercado? Aproximadamente 20 milhões. 20 milhões? Então, atenção, vamos até 20 milhões. Aproveitando a presença em nossos estúdios hoje de Henrique Costabile, presidente do Sucesso, vamos convidá-lo para nos ajudar aqui a sortear. Por favor, Henrique. Puxa, tem bastante cartas mesmo, hein? Para ter uma ideia da pujança da informática e da audiência do programa. Então, vamos lá, pessoal. Pegar aqui bem por baixo. Primeira carta. Primeiro nós vamos ver se a resposta foi correta, né? Agora, meu nome é Luiz Galan Filho, moro na rua Maria Emília, número 172, Penha, São Paulo. Vendo o seu programa, ouvi falar sobre o concurso Houston. E vou ficar muito contente se for premiado. A resposta é a Houston Fábrica XT e XP. Sim, desculpe, não dá. Errado. Vamos mostrar isso aqui porque, para dar um close aqui, não é XT e XP, de modo que a resposta está errada. Isso aqui não está valendo. Próximo, por favor. Solta a outra. Vamos ver se aqui temos mais sorte. O Houston tem duas linhas, AP e TX. Ele inverteu, XT. Você acha que isso é correto ou incorreto? É incorreto. Correto. Existei um... Mais outra coisa. Agora eu não peguei nada. O pessoal está se confundindo aí. Abre esse. Sim, teve a informática com o professor Houston, a Houston Fábrica. Fábrica Computadores AP e XT. Cláudio Teixeira, Rua São Florencio, número 1464, apartamento 82, São Paulo e assim por diante. Está correto essa? Ele é o ganhador. Ganhou, então, Cláudio Teixeira, Rua São Florencio, número 1464, apartamento 82, São Paulo. Isso é a resposta dele? Então, parabéns ao Cláudio, né? Exato. Bem, Cláudio, agradeço pela colaboração. Agradeço a vocês também. Então, como que a gente vai entregar para Cláudio? Cláudio tem que ir na sua fábrica para apanhar Houston? Não, eu vou entrar em contato com ele. Estão me deixando o telefone. Não tem telefone. Não tem telefone. Mas, de qualquer maneira, a gente descobre o telefone dele ou ele entra em contato com a gente na Avenida Europa, 282-0706. Repita mais uma vez. É 282-0706. Então, Cláudio Teixeira vai procurar Houston na Avenida Jovem. Vou procurar eu mesmo, Cláudio, também. Ótimo. Agradeço muito. Então, agradeço, Henrique, pela colaboração. Eu também. E até a próxima vez. Brasil no Projeto Eureka. O que para muitos era a utopia, tornar-se-á em breve realidade para todos. O Brasil entra mesmo no Projeto Eureka e será ouvido oficialmente em fórum mundial a partir do próximo ano. Isto é o resultado da visita do presidente Mitterrand em nosso país. E o que o governo brasileiro guardou sigilosamente até o momento. Diversos países europeus, junto com o Brasil, constituirão um fundo especial para desenvolver tecnologia de ponta, com o sentido de se equipararem com os Estados Unidos e o Japão em, no máximo, cinco anos. Newton Trama, presidente da SESP, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Informática, lidera um movimento a nível nacional pela volta das estatais às suas finalidades precípuas, ou seja, à volta às suas funções de prestadoras de serviço apenas ao setor público. A iniciativa privada faz com muito mais eficiência e cabe a ela ocupar espaços na própria iniciativa privada, afirmou Newton Trama. Entre as estatais mais visadas pela SESPRO estão o CERPRO, companhias municipais e estaduais de processamento de dados e Datamec. Um movimento realmente muito importante. Encerramos aqui, então, após esse magnífico sorteio, sorteio esse que realmente presenteou aquele que depois de três vezes deu a sua resposta certa. Isso faz sentido na medida que a gente sabe que a informática, ela tem que ter a sua coerência, a coerência dos números, mas também tem um pouquinho de sorte. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com o nosso TV Informática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho